Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente, né? É que eu ganhei várias plantinhas e aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu não sei o nome de todas, se vocês souberem por acaso aí vocês estão, pode escrever nos comentários aqui embaixo o nome delas, tá bom? É a primeira, tem essa daqui, ó, ela tá meio caidinha assim as plantas, eu não sei porque a folha dela aqui tá amarela, ó, eu não sei, não sei se é porque ela tá dentro de casa, aí ela tá nascendo essa, ela tá nascendo essa outra folhinha aqui, aí a minha mãe também gosta muito de plantas, sabe? E quando as folhas ficam caindo assim, ela coloca um pauzinho pra segurar aqui, ó, pra estar segurando a planta, aí eu acho que eu vou fazer a mesma coisa porque elas estão caindo assim, ó, elas ficam caindo, entendeu? Acho que eu vou colocar alguma coisa pra ela segurar. Ai, tem essa daqui, gente, eu não sei o nome dela, eu gosto muito de planta, mas eu não sei o nome dela. Se vocês souberem, pode deixar aqui nos comentários, tá? Quem souber, pode deixar, tá bom? Aí essa outra aqui, ó, essa pequenininha, acho que eu vou colocar água aqui no Ceará, né? Ela é conhecida como cabelo de anjo, aqui no Ceará, onde a gente mora, né? Elas são conhecidas como cabelo de anjo, né? Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui ela é conhecida como cabelo de anjo. Aí elas estão nessas vasilhas, gente, aí leva as vasilhas de manteiga, tá? Porque ainda eu vou mudar elas pra outro vaso, tá bom? Aí a outra. Essa daqui, tem essa daqui, essa pequenininha aqui são duas, elas são igual. É porque eram duas dentro do vaso, aí eu separei elas, porque elas estavam muito juntas. Aí, aí elas eram juntas aqui nesses dois, aí eu separei como elas estavam, é, a folha dela tá bem pequena, aí eu pensei que era porque elas estavam juntas, então eu separei elas duas, ó. Separei elas duas aqui. Aí, essa daqui, o povo chamou ela de cara de cavalo, não sei porquê. Não sei porquê o povo chamou ela de cara de cavalo, né? Aqui no Ceará. Não sei no outro vídeo, né? Não sei aí onde vocês moram. Eu tenho que jogar água nelas, porque aqui como venta aí, elas ficam, como eu tava falando, elas, que venta demais aí, elas ficam seca, ó. Elas ficam seca, 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 ó. Seca, seca rápido. E aqui venta demais, então elas ficam seca. Aí eu sempre tenho que ficar jogando água nelas. Aí elas ficam sequinhas, porque aqui venta demais, entendeu? E eu tenho também que trocar esse substrato dela, ó, que tão sequinha. Desde que eu ganhei elas, que elas tão com esse substrato, então também tenho que trocar. Aí aqui, são duas iguais. Aí eu falo, ah, porque tem duas plantas iguais. Não, gente, porque eu gosto também, eu gosto. Se tem duas plantas iguais, sabe? Eu gosto. E eu gosto demais de planta. Pois é. Aí agora vamos pra próxima, tá? Essa daqui é a famosa babosa, né? Que... ela tá pequenininha a minha. Não sei se é porque ela tá nesse vaso. Não sei se é porque ela tá nesse vaso pequeno, ó. Mas ela já saiu duas. Ela já saiu duas. Duas pétalazinhas. Uma e duas. depois que eu ganhei elas. Depois que eu ganhei elas daqui, eu ganhei ela da minha sogra. Aí ela tá desse tamanho, mas eu tenho que trocar elas de vaso. O vaso dela tá bem pequenininho. Então eu tenho que trocar elas de vaso. Elas estão com esses vasos ainda, ó. Essa daqui eu tenho que trocar ela, trocar o substrato dela e colocar ela dentro desse balde aqui. Eu vou tirar ela de dentro desse... E colocar ela dentro desse preto aqui. Pra ver que ela cresce mais rápido, entendeu? E aí que tem. E a babosa serve pra várias coisas, né? Pra passar na pele, pra passar no cabelo. Serve pra um bocado de coisa. E, gente, releva o barulho, tá? Porque aqui faz muito barulho mesmo, tá bom? Aí tá aqui ela, minha, né? Denzinha. Bichinha tá... Então... Ela já tá grandinha. Já depois que eu ganhei ela, tá grandinha. Pronto. Agora a próxima é essa. Essa daqui, gente, também eu ganhei. Tem duas dela porque eu separei. Essa daqui. Tem duas dela porque eu separei uma. Essa daqui, ela já deu uma florzinha, ó. Essa daqui, ela já deu uma flor. Só que eu não sei como é o nome dela. Aqui, a outra que eu separei, ó. É o filhotezinho. Que deu aqui nesse galho. Deu bem aqui. Aí eu tirei ela. Sim, ela. Ela daqui deu o filhotezinho. Bem aqui nesse galho. Aí eu tirei e coloquei aqui nesse outro. Nesse outro vasozinho aqui, ó. Aí ficou os dois. Ficou as duas. Mas eu também não sei como é o nome delas. Não sei, gente. Me falem. Aí como eu vim falando, eu não sei o nome delas, ó. Aí esse aqui é um filhotinho. Ele já tá bem grandinho. Depois que eu coloquei ele aqui dentro. Eu tirei ele daqui. Aí eu tenho que... Aí, ó. Quando eu for trocar o substrato dela aí, troco a vasilhinha também. Elas estão bem... Aqui é a outra. Esses vasozinhos que eu botei elas. Eu não sei o nome delas. Se vocês souberem, por favor, digam aí nos comentários, tá bom? Deixa eu focar aqui a câmera certa. Ela tá até com umas manchinhas aqui na folha dela, gente. Mas eu acho que é porque eu fico pegando nela. E não é pra pegar. Aí é essa. Agora vamos para a próxima plantinha. E é essa daqui, ó, gente. Ela tá meio... Ela tá meio com a folha murcha. Não sei o que foi que aconteceu. A pobre... Ó. Ela tá com uma folha meio murchinha. Não sei porquê. Será que é porque eu não coloquei água nelas? Ela tá murchinha. Eu tenho que colocar água nela, ó. Era. Era dois filhotezinhos, e mais um morreu. Aí eu tiro ele daqui de dentro. Aí eu tenho que trocar também o substrato. E trocar o vaso dela também. Ela tá murchinha aqui. Não sei. Não sei porquê. Ela tem esses espinhos nela aqui. Eu não sei como é o nome dela também. Não sei. Meio murchinha, mas eu vou jogar água nelas. Bota ela mais pra cá. Pronto. Agora, a próxima. É essa daqui, gente. Ela tá assim meio... Tá morrendo a flor dela. A folha. Aí ela tá nascendo uns... Uns brotinhos bem pequenininhos. Não sei se dá pra vocês verem. Bem no tronco dela. Tá nascendo uns brotinhos. Outras folhinhas. Aqui no tronco dela. Não sei se... Não sei se é porque é o substrato dela. Que eu não soube fazer. Não sei porquê, não. A gente tem que trocar. Espera, deixa a câmera focar aqui. Dá pra vocês verem melhor os brotinhos. Tá vendo? Aqui. Ela tá assim, gente. Também não sei. Ó. Ela tá com a folha meio ressecada aqui. Acho que também pode ser o vento demais. Também pode ser, né? Eu não sei. Aí ela tá assim. Ó. Os brotinhos dela ali nascendo. Aí tem essa daqui. Essa pequenininha aqui. Ela também era filhote. Ela tava nascendo junto com outra. Aí eu separei ela. E coloquei ela aqui nesse vasozinho. Ela era junta com outras duas. Que eu tenho aqui. Que eu já vou mostrar aqui ainda. Aí ela tava junto com essa aqui. Aí eu separei ela. Botei aqui nesse vasozinho. Aí vem essa daqui. Também ganhei essa. Essa daqui, gente, era três, ó. Era uma aqui, uma, duas, aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Duas, duas e três aqui. Pera aí. Deixa eu virar ela aqui. Três aqui, ó. Uma, duas e três. Não dá pra vocês verem, ó. Ah, eu juntei elas três. As três juntas. Tem gente que separa. Aí tem gente que fala que elas não vão pra frente porque... Porque elas estão juntas. Aí eu não sei, mas... Eu já tive uma planta dessa daqui. E ela era, assim, uma moitona. E eu juntei elas. Eu tinha várias. Aí eu juntei. Só que num vaso maior, né? Aí tem gente que fala que elas não vão pra frente porque elas ficam juntas. Aí eu não sei, né? Porque a outra que eu tinha, faz tempo já que eu tinha. Só que ela era num vaso maior. E ela era, assim, uma moita bem grande. E ela... Ah, ela tá... Tá crescendo, ela. Ah, essa aqui quebrou, ó. Quebrou a folhinha dela. Aí eu acho que ela deu uma quebrada aqui, a folha. Acho que é porque eu encostei aqui na parede. Aí ela quebrou. Aí ela tá, assim, nesse vaso. Aí eu tenho que trocar. Tenho que trocar os vasos dela. Todinha, ó. Porque eu... Tem umas delas que eu ganhei no vaso. Mas essas daqui... Essas daqui... Essas da folhinha pequenininha, ó. Que tão no vaso da manteiga. Foi eu que coloquei. Mas tem outras que eu já ganhei nesses vasos. Então eu tenho que trocar. É... Eu gosto, assim, gente. De dar folhagem dela. É... Bem grande. Bem juntas grandes. Eu gosto, assim. Ah, por isso que eu juntei as três aqui. Aí dá pra vocês verem que são três. São três. Três, três, três. Três plantinhas juntas. Aí eu... Aí eu juntei elas. Aí esse... Elas... O vaso já tá começando a ficar pequeno pra elas três, sabe? Aí eu vou... Tem que trocar esse vaso. Aí... Essa daqui... É... O povo é o que chama ela. É... Pétalas de abacaxi. Alguma coisa assim. Eu não sei muito bem. Aí tá assim, ó. Esse nas três. Gente, não liga. Porque aqui tá tendo uma obra. Vé? O povo tá falando demais. Lá atrás. Aí vamos pra próxima. Tá bom? Ó. Essa daqui. Gente, essa daqui tá linda demais. Ah, ela tá ficando linda demais. Ó, tá nascendo outro brotinho ali, ó. Aí ela... Ó. Tá nascendo outro brotinho. Essa daqui também eram três. Aqui, ó. A outra. A outra que eu tenho igual a ela. Aí essa daqui tá maior do que essa. Essa aqui é a maior. Aí daqui é a outra. Essa daqui que eu tinha falado que era um filhotezinho. Aí eu separei. Aí as três aqui, ó. Aí... Ah, mas por que tu tem três plantas? É... Igual. Mas... Porque eu gosto. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta, né? E aí... Eu tenho as três. As três iguais. Eu gosto delas. As minhas lindezas. As plantinhas. Aí elas daqui. Essa daqui. Isso também não é o seu nome, hein? Se vocês souberem, me falem aí. Descrevam nos comentários. Tá bom? Agora vamos pra outras. Essa daqui. Essa pequenininha aqui. Deixa eu colocar essa daqui mais pra cá. Pronto. Aqui, ó. Essa daqui. Gente, eu não sei também como é o nome dela. Se vocês souberem, por favor, me falem. Tá bom? Ah. Ela tem as folhinhas aqui. Ela tá com a folhinha aqui preta. E essa daqui ela quebrou. Não sei o que aconteceu. Aí ela tá nascendo uma folhazinha aqui embaixo. No tronco dela tá nascendo outra folhinha. E aí eu tenho que... É... Colocar água. Aí ela nasceu assim, ó. Essa daqui tortinha. Eu já ganhei ela assim. Aí só vou mudar ela de vaso. Essa daqui. Essa daqui também eu não sei o nome dela. Mas eu amo as minhas plantinhas. Aí ela tá nascendo outra... É... Outra folhinha aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Aí... Como aqui venta demais, né? Ela tá seco, seco. O substrato dela mais embaixo... É... Tá bem molhadinho. É porque em cima fica seco como venta, né? Aí... Fica seco aqui. Mas embaixo é bem molhadinho. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. C... É... Molhado, molhado, ó. Molhado, molhado. Aqui, ó. Substrato. Deixa eu focar aqui a câmera. Ó. Molhado, molhado, ó. Que aqui venta como... E aí como venta muito... Como venta, né? Aí seca demais. Seca o substrato bem ligeiro. Aí. E agora... E é isso. Aqui as plantinhas. E agora vamos para... Vou mostrar os dois cactos que eu tenho. Tá bom? Primeiro é esse daqui, gente. Que eu gosto dele demais. Esse daqui é o primeiro, gente. Tá fazendo barulho demais. Meu Deus. Que esse daqui, gente. Que eu ganhei ele. Eu... Eu acho ele tão lindo. Olha. Mas eu não sei o nome dele. Se eu não sei o nome dele. Se vocês souberam, eu digo aí nos comentários. Tá bom? Aí ele tá nesse vazinho aqui. Desde que eu ganhei ele nesse vazinho. Eu não troquei. Ele ainda tá aqui ainda. É. Eu não sei se ele cresce. Eu não sei se ele aumenta. Eu não sei como é. Mas o povo fala... O povo fala que ele cresce, né? É. E quem me deu ele foi a minha irmã. Então ela falou que ele cresce. Mas eu não sei, né? Que é a primeira vez que eu... Que eu ganho um cacto assim. Aí eu não sei como é. Se ele cresce ou não, né? Porque eu nunca tive cacto. E o outro são esses dois aqui, ó. Deixa eu colocar esse aqui mais pra cá. Aí eu vou colocar esse aqui mais pra cá. Esse aqui, gente. Não, gente. Não ligo pra parede. Olha o que tá. Tá saindo. Aí, gente. Eles estavam juntos. Aí eu separei eles. Aí eu coloquei esses três aqui. E esse grandão aqui, ó. Ele tá bem grandão. Gente, não ligo pra parede, tá bom? Ó. Ele tá bem grandão. Ele tá subindo. O povo fala que ele cresce muito, né? Aqui eu coloquei. Aqui, ó. É. É daqueles que crescem muito. Aí ele tem uns espinhos aqui. Que quando ele entra na gente. Dói demais. Aí eu separei eles dois aqui, ó. Que eles estavam tudo junto. Aí. Eles veio dentro dessa vasilhinha aqui. Eu ganhei ele dentro dessa vasilhinha aqui. Então, como ele já tava grandão. Já tava crescendo muito. Aí, então, eu separei ele. Cortei essa garrafa. E coloquei esse grande aqui dentro dele, ó. Porque ele é grandão mesmo, ó. Tá ficando grande mesmo. E esse aqui no Ceará, o povo fala que ele cresce muito mesmo. Ele cresce. Ai, tá aqui os meus cactuzinhos. E aí o povo fala que eles gostam de sol, né? Eu não sei porque que eu moro. Como eu moro em apartamento. Aí eles pegam pouco sol. Mas é isso, gente. Eu amo demais plantas cactos, sabe? Eu gosto bastante. Vou botar essa daqui pra cá. Pronto. Pra vocês verem. Então, é isso. Então, são essas, gente, ó. As minhas plantinhas que eu ganhei, sabe? Pronto. Eu ganhei elas. Daí eu tô mostrando aqui pra vocês. Ó, a outra grande ali. Acho que eu vou colocar um pauzinho aqui. Sei lá, um suporte pra segurar ela. Minha mãe fazia bastante. Quando ela plantava, né? Que as folhas ficavam assim, caindo. Ela colocava um suportezinho. Uma varinha, né? Uma varinha que era pra segurar a folha, sabe? Acho que eu vou fazer o mesmo. Porque elas estão assim. Elas ficam caídas, ó. Ó. Aí eu acho que eu vou fazer isso, né? Vou colocar uma varinha, um suporte pra segurar elas. E é isso, meu povo. Minhas plantinhas. Então é isso. Minhas plantinhas mostrei pra vocês. É aqui que elas ficam. Eu vou colocar aqui um pouco de água. Pronto. Aí, pra ver. Ó. Tá aguentando demais, ó. Aí elas... Ó. Já mostrei em alguns vídeos aqui. Ó. Elas ficam aqui. Como é que eu moro em apartamento, ó. Aí elas ficam aqui. Acho que eu já mostrei em algum vídeo aqui. Elas... Ó. Aí tudo aqui fica trepadinho. Vou botar elas aqui. Eu coloquei esse cordãozinho pra segurar. Coloquei esse cordãozinho pra segurar ela. Não ligue pra minhas vasilhas de manteiga, não. Tá bom. E... Aí eu coloquei esse cordãozinho e elas seguram. Aí elas ficam aqui, ó. Elas ficam aqui, ó. Deixa eu botar um pouco de água nessa. Esse aqui tá seco. Ó. Aí elas ficam aqui. Tá água nelas aqui. Pronto. Aí elas pingam e ficou assim, ó. Ó. E aqui como eu moro num prédio aí, é... Venta demais. Venta bastante. Aí a outra... Coloquei aqui na porta de casa. Aquela. E... Essa daqui. E esse cálita. Aí eles ficam aqui, ó. Aí vem tão muito. E é isso, meu povo. E é isso. Tá bom? Se vocês assistiram esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever, tá? Deixar o seu like pra ajudar o canal, tá bom? E é isso. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.